É uma pequena peça de plástico que pode fazer uma grande diferença. E ele é um kit que vem com quatro desses redutores, então qualquer pessoa consegue pegar desses quatro, corta com uma tesoura para utilizar cada um em uma torneira, precisa fechar o registro, desmontar a torneira ou o chuveiro, também serve no chuveiro, mas a maior parte do chuveiro já tem, e coloca o redutor na parte de trás da torneira, fechando com o veda rosca. A meta é que até o final do ano, um milhão de torneiras estejam ajudando a economizar até 50% de água. A época de abundância de água é passado, agora é preciso uma mudança de hábitos, por isso começam a aparecer ações na sociedade para economizar. A população, normalmente, ou quando dói no bolso, ou quando começa a faltar água nas torneiras, é que ela começa a pensar, puxa, precisa economizar, que eu acredito que esteja acontecendo hoje. É o caso de Rose, que abraçou a causa e decidiu inovar. Agora, quem conseguir uma vaga na USP, a principal universidade pública de São Paulo, vai ter um trote diferente, cidadão. Distribuir para eles os redutores, e aí nós vamos primeiro fazer com que eles levem isso para as suas residências. Em seguida, nós vamos solicitar que eles, como solidariamente, através do evento do trote, na universidade, que isso é muito comum, que façamos um trote solidário, para que eles possam distribuir aquilo que eles já aplicaram em suas residências. Vamos fazer isso no metrô Conceição ali, distribuindo em dois horários específicos de pico, de manhã e à tarde. Ok, peças e engenhocas à parte. Dá para ver que a ação de cada um pode fazer a diferença quando o assunto é uma parceria com a natureza, que nos últimos dias tem colaborado com níveis de chuva acima da média. Por isso, precisamos também fazer a nossa parte.